Então, caras, alguns dias atrás, essa garota que tá aparecendo aí pra vocês ficou extremamente popular no Twitter, no TikTok, é sério. Eu abro o Twitter e só vejo essa mina na minha timeline, cara. Então, é meio que... eu meio que tenho que fazer esse vídeo falando sobre essa garota, porque, meu Deus, cara, só aparece essa mina na minha timeline, cara. Eu não aguento mais. Eu acho que, assim, vou falar um pouco sobre ela, porque tem algumas coisinhas legais que aconteceram com essa mina nos últimos dias. Eu queria falar um pouco sobre isso, ok? Então, se você é um usuário assido de Twitter, se você fica, sei lá, meia hora por dia no Twitter vendo alguma notícia ou vendo o que tem de trending topic por aí, você provavelmente já se deparou com essa guria, volta e meia aí, a garota palhaço do Twitter, mano. E você deve estar se perguntando, bom, quem que é essa garota, mano? O que ela fez? Qual que é a polêmica que ela entrou pra você tá fazendo um vídeo aí sobre ela? O que acontece é que é o seguinte, mano, ela ficou bem popular gravando um TikTok vestida de palhaço. Na verdade, ela tá fazendo cosplay da Pomni do... esqueci o nome lá da série. Do The Amazing Digital Circles, acho que é o nome, alguma coisa assim. Essa série tá bem popular na gringa, aqui no Brasil estão falando bastante... acho que vai ser uma série, sei lá, se lançou um episódio até agora. Mas parece bem legal a animação e tal, e tem essa personagem que ela tá vestida aí. Então ela fez esse cosplay inocente, de boa, pensando que nada ia acontecer. E do nada, no TikTok que ela fez esse cosplay, um monte de gente começou a comentar lá, Meu nome é Enéas. É sério, você entra no vídeo dessa mina, você arrasta os comentários pra baixo e tudo que tá escrito é Meu nome é Enéas, meu nome é Enéas, deve estar, sei lá, uns 5 mil comentários só disso, tá ligado? E, sinceramente, eu não sei como isso começou. Eu sei que o Enéas, assim, ele é um meme bem famoso por aí, muita gente usa ele como, assim, memes de direita e tal, sabe? Então o meme se originou daí, muita gente falando lá, meu nome é Enéas, porque eu acho que em alguma entrevista dele ele mencionou uma garota palhaço. Eu, sinceramente, não sei muito bem da lore e do bagulho, tá ligado? Não me pergunte, eu não tenho muito tempo pra pesquisar esse tipo de coisa, sabe? Acredite se quiser. Só que assim, caras, tanta gente, mas tanta gente comentou nesse TikTok dessa mina, que ela se obrigou a perguntar, tipo, pô, por que que eu posto aqui um vídeo de cosplay da menina palhaço lá e do nada tem um monte de comentários falando meu nome é Enéas, mano, do nada, assim. E até no Twitter o pessoal achou a página dela e começou a comentar a mesma coisa. E assim, até essa parte tava tudo bem, sabe? Todo mundo tava levando na esportiva, todo mundo tava levando a situação na brincadeira, ninguém tava saindo incomodado, nem nada do tipo. Até porque, querendo ou não, é um meme inocente, você vai na página de uma mina no TikTok e comenta meu nome é Enéas. Nossa, o quê? O que que tem demais nisso, né? Não tem nada demais na percepção de ninguém. Só que o problema é que quando as coisas chegam no Twitter, elas tomam um rumo que, sei lá, mano, as pessoas, parece que no Twitter as pessoas são contra diversão, são contra qualquer tipo de piada, porque assim que alguma coisa chega no Twitter, alguém tem que militar em cima. Não importa o que seja, cara, o que importa é militar o máximo possível. E por que que eu digo isso? Você me pergunta, bom, é que algumas pessoas ficaram incomodadas com essa garota e pelas pessoas que tá comentando meu nome é Enéas lá, algumas pessoas mais de esquerda, sabe? Porque, sei lá, as pessoas de esquerda não gostam do Enéas, mano, porque, né, não gostam, porra. Acho que é bem auto-explicativo, era um político de direita e tal, sei lá, acho. E daí uma militante comentou isso aqui. Gente, pergunta legítima. Vocês acham razoável espalhar meme de um cara fascista e eletista no nível do Enéas? Eu, particularmente, não consigo me sentir confortável com isso, mesmo que o áudio em si realmente seja engraçado. Nossa, uou, que coisa, não, as pessoas estão se divertindo, as pessoas estão espalhando um meme por aí. Ó, meu Deus, que crime contra a humanidade, né? E daí, tipo, muita gente começou a zoar esse cara, tá ligado? Porque, porra, é um negócio nada a ver, tá ligado? Tipo, um falou aqui, é pra levar a sério quem bota bandeira no nome? É, realmente. Torrou os neurônios quando nasceu? Tu é chato pra um caralho, moleque. Eu, geralmente, não me envolvo em conflitos políticos no Twitter, nem nada do tipo, nem dou minha opinião sobre, porque acho que ninguém liga muito. Mas, puta merda, né, cara? Como tem um povinho chato, velho? Como tem um povinho chato pra caralho que não gosta de ver ninguém se divertindo? E eu tenho que dizer aqui, cara, tenho que ser realista. Porra, esse chatão de galocha aí vem principalmente, majoritariamente, do lado da esquerda, cara. Puta merda, ninguém dá pra fazer nada, ninguém dá pra falar nada, ninguém dá pra fazer nada que sempre vai chegar um e falar É, mas veja bem, olha só, você tá oprimindo e sei lá o que, você tá fazendo piada com algo que não pode. Porra, meu irmão. Caralho, seja menos chato, cara. E, sinceramente, eu não sei pra que que faz isso. Eu acho que é pra ganhar um pouquinho de like no Twitter, pra ganhar um pouquinho de atenção, porque, sinceramente, não é possível, cara. Que povo mais chato, é um negócio absurdo pra mim, velho. E eu odeio essa parada que quando algo chega no Twitter, simplesmente tem que virar algo político, tá ligado? Não importa o que seja, sempre tem que virar algo político e ter esse conflito de bosta entre esquerda e direita, os dois colidindo sempre, sempre, sempre. Cara, tipo, na moral, nem tudo precisa ser sobre política, sabe? A vida é um pouco mais do que isso, a vida é um pouco mais do que você militar no Twitter, seja você direitista ou esquerdista, sabe? Tem mais coisas pra se aproveitar na vida, é só o que eu acho. Eu sei que o áudio em si é do Enéas e você pode falar que ele é um político e como que não vai levar pro lado político se ele é um político? Mas, sei lá, eu acho que toda essa situação da garota palhaça no TikTok era mais um negócio pra se divertir, pra meio que zoar com a cara da mina mesmo, sabe? E do nada virou conflito político, como sempre. A humanidade tá perdida mesmo, infelizmente, não tem muito mais o que fazer. Já tem a lavagem cerebral pré-programada pras pessoas militarem, parece, cara, sei lá. O que eu acho sobre toda essa situação e pra encerrar esse vídeo, porque eu não quero me estender muito aqui, é que as pessoas deviam levar as coisas mais na boa, sabe? A menina, que foi vítima, entre aspas, do meme, não se sentiu incomodada, não se sentiu ofendida, tava todo mundo se divertindo, até que, bum, ah não, agora a menina palhaço do TikTok é o novo símbolo da extrema direita, é o novo símbolo do fascismo. Meu Deus, cara, vamos acalmar um pouco, vamos acalmar um pouco os ânimos, cara, as eleições já passaram, não tem mais porque ficar essa tensão política no ar e fazer de tudo algo envolvendo política, sinceramente, é muito chato, é muito chato. É por isso também que de um tempo pra cá eu parei de acompanhar esses negócios de política, porque não vale a pena o estresse, cara. De qualquer forma, eu acho que esse era o assunto que eu queria comentar hoje, não é nada muito ouro, não é nada muito grave, só queria comentar porque essa menininha tá ficando bem popular e, epá, como teve esse conflito de interesses aí, eu queria falar um pouco sobre isso, abrir um pouco essa janela de oportunidade pra dizer pras pessoas ficarem um pouco mais de boa, sabe? É só a minha opinião, sei lá, leve, leve como quiser. Mas, enfim, eu acho que eu não tenho muito mais pra comentar sobre esse caso, se você quiser, você pode deixar a sua opinião nos comentários aí, eu gostaria de ler o que você acha sobre toda essa situação, se você concorda com todo esse conflito político e tal, sabe? É um debate bem interessante. E é isso, caras, eu acho que no mais é isso. Eu acho que eu vou sumir aí por mais uma semana, e pá, eu tô trabalhando um daqueles vídeos cumpridos de documentário que o pessoal geralmente gosta, então vou estar meio low profile daqui por diante, mas vai valer a pena, eu acho. Vai ser um assunto bem delicado, mas eu acho que deve ser comentado, sabe? Então fiquem no aguardo aí do próximo vídeo, provavelmente vai ser um documentário ou só mais um vídeo comentário pra preencher a tabela, sabe? Mas, enfim, acho que é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, comenta, compartilha. Vejo vocês por aí, se cuidem, vão pela sombra, até mais e tchau.